A Corte das Corujas vai voltar na quinta temporada de Gotham A série O Mundo Sombrio de Sabrina ganhou a sua data de lançamento na Netflix O intérprete de Ricky Grimes de The Walking Dead conta porque quis sair da série A série Ozark da Netflix ganhou o trailer da segunda temporada E a terceira temporada de Stranger Things só deve chegar na Netflix no segundo semestre de 2019 No Nerd saiu de hoje E a Corte das Corujas vai retornar na quinta temporada de Gotham Essa informação foi confirmada após uma foto com os membros restantes da Corte da Coruja Terem publicado no Instagram uma foto da reunião que estará presente na quinta temporada da série A Corte das Corujas esteve presente na segunda temporada de Gotham e perdeu muitos de seus membros Mas agora com essa foto sabemos que eles vão retornar A quinta e última temporada de Gotham só deve chegar nos Estados Unidos no ano que vem No Brasil a série é exibida pela Warner Channel e as três primeiras temporadas estão disponíveis no catálogo da Netflix E a Netflix divulgou um novo trailer da série Desencanto apresentando os personagens Desencanto é a nova série de animação de Matt Groening, o criador de Os Simpsons e Futurama A série se passa em um reino mágico chamado Dreamland E acompanhará a vida de uma princesa alcoólatra chamada Bean com seu amigo elfo e Lucy, seu demônio pessoal A primeira temporada de Desencanto terá 20 episódios e chega na Netflix no dia 17 de agosto A Netflix também divulgou um novo trailer da segunda temporada da série Ozark Em meio a uma escalada de tensões e desafios, Marley segue tentando proteger sua família Para piorar a situação, o FBI agora está interessado no que vem acontecendo na cidade A segunda temporada de Ozark terá 10 episódios e chega na Netflix no dia 30 de agosto E a série O Mundo Sombrio de Sabrina ganhou a data de lançamento Durante um evento da Associação de Críticos Norte-Americanos, a Netflix anunciou que O Mundo Sombrio de Sabrina Chegará na Netflix no dia 26 de outubro desse ano A série vai narrar as aventuras da jovem bruxa no período da transição entre a adolescência e a vida adulta Agora a pequena bruxa terá que conciliar sua natureza dupla, meio bruxa, meio mortal Enquanto combate as forças do mal que ameaçarem a sua própria vida e de sua família e o mundo habitado pelos humanos O Mundo Sombrio de Sabrina chega na Netflix no dia 26 de outubro desse ano E também foi divulgado pela Netflix o novo trailer da série policial Caso de Polícia A série vai acompanhar um ex-policial Tony Sr. que nunca seguiu as regras Seu filho Tony Jr. tornou-se um detetive forçando que o pai saia da apostadoria para servir como mentor ao honesto novato Caso de Polícia chega na Netflix no dia 21 de setembro E a série Maniac também ganhou um novo teaser pela Netflix No teaser podemos ver agora Emma Thompson e Jonah Hill contracenando nessa nova série da Netflix A série acompanhará dois pacientes de uma instituição mental que precisam usar sua imaginação para escaparem da bruta realidade Maniac terá 10 episódios e vai chegar na Netflix no dia 21 de setembro E o criador de La Casa de Papel anunciou a nova série White Lines pela Netflix Segundo a notícia divulgada pela Varent, a Netflix divulgou essa novidade no evento dos críticos norte-americanos A história de White Lines será baseada na busca por um lendário DJ desaparecido em Ibiza Duas décadas depois do desaparecimento, um corpo foi encontrado e sua irmã volta para a ilha a fim de investigar o paradeiro do cadáver A série White Lines de Alex Pina ainda não tem data de previsão de lançamento pela Netflix A Netflix divulgou um novo filtro em que mostra todo o elenco da série Os Inocentes Comentando sobre a dinâmica da primeira temporada da série Recomeçar a vida em Londres acaba sendo muito mais complicado do que Jonah imaginava Ela se torna alvo de um misterioso plano de sequestro e o nervosismo faz com que seu corpo e sua identidade se transformem de forma inimaginável Agora o que importa não é apenas descobrir como, mas por que A série Os Inocentes chega na Netflix no dia 24 de agosto E a quarta temporada da série Outlander chegará ao Brasil somente no final do ano A informação foi divulgada pela própria Fox que ainda não deu data exata para o lançamento Mas a série somente vai chegar no final do ano através do Fox Premium e Fox Mines Outlander já foi renovada até a sua sexta temporada e no Brasil ela é exibida pelo canal Fox Premium 1 Também estão disponíveis na Netflix as duas primeiras temporadas da série E a terceira temporada de Stranger Things só deve estrear após o segundo semestre de 2019 Durante o evento da Associação de Críticos Norte-Americanos, a vice-presidente de conteúdo da Netflix, Cindy Holland Comentou que a nova temporada de Stranger Things só deve chegar na segunda metade de 2019 Quero entregar algo maior e melhor do que a última temporada Vai ser uma temporada fantástica, valerá a pena esperar Esse trecho da entrevista foi divulgado pelo TV Line e mesmo assim ainda não há previsão exata para o lançamento da terceira temporada de Stranger Things As duas primeiras temporadas estão disponíveis no catálogo da Netflix E a atriz Octavia Spencer vai estrelar uma nova série da Netflix Conforme a notícia divulgada pelo Deadline, a Netflix autorizou a produção da série Que contará a história de Madam C.J. Walker que é a primeira mulher norte-americana negra a ficar milionária por conta própria A série vai mostrar como Madam C.J. Walker superou casamentos tumultuados e rivalidades épicas Para conseguir ser uma empresária de sucesso no ramo de produtos para cabelos e belezas direcionadas para mulheres negras A série terá oito episódios, mas ainda não foi divulgada a previsão de seu lançamento E Andrew Lincoln, o intérprete de Rick Grimes, comentou porque decidiu sair de The Walking Dead Através do programa de rádio do Entertainment Weekly, o ator comentou sobre a sua saída de The Walking Dead Segundo o ator, o principal motivo da sua saída é a distância de sua família Eu tenho dois filhos pequenos e moro em outro país, eles ficam cada vez menos portáteis conforme crescem Foi simples assim, já era tempo de eu voltar para casa Andrew Lincoln também comentou sobre como foi gravar as últimas cenas e a sua participação na San Diego Comic Con desse ano Terminar minha parte na série foi libertador e muito gratificante nos dois últimos episódios da série em particular Mas fazer um painel na Comic Con e ter que falar sobre isso com milhares de pessoas no Hall H E depois ver todos os meus amigos me abraçando fez eu perceber que agora é real A luna temporada de The Walking Dead vai estrear no dia 7 de outubro aqui no Brasil pela Fox As sete primeiras temporadas estão disponíveis também no catálogo da Netflix E essas foram as notícias do NerdCell de hoje, pessoal, se vocês gostaram, curta o vídeo, compartilha com seus amigos Assine nosso canal e clique no sininho para receber as nossas notificações